E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje eu estarei aqui indicando 10 filmes, né, que é relacionado à cabana, né? Filmes aí de terror, suspense, que acontece ali na cabana, né? Aquelas cabanas que ficam numa floresta. Depois desse filme aqui, eu duvido que alguém aí nunca vai querer pensar em fazer algum passeio, assim, de acampar, né? Muito menos isso. Mas, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele legalzinho só pra ajudar e vamos para esses filmes. E o primeiríssimo filme, que na minha opinião é dos melhores, né, é O Segredo da Cabana, que foi lançado em 2011. Que são cinco jovens, aonde vão pra uma cabana, se divertir, beber e tudo mais. E aí, eles começam a mexer nas coisas, né? Gente curiosa demais. Aí, começam a mexer, pegam naquilo, pegam ali, encontram um diário, leem o diário e começam a invocar. Porque a maioria dessas coisas é sempre invocado, né? Ou quer mexer com ritual ou algo do tipo, né? E ali começa a aparecer zumbi, depois aparece lobisome, cobra gigante. E tipo assim, é tanta coisa que aparece nesse filme que eu fico assim, gente, como eles conseguiram colocar tanto coisas assim. Tipo, porque a maioria dos filmes, ou você coloca uma coisa só, lobisome ou zumbi ou algo do tipo. Não tanta coisa, eles colocaram tudo. Tanta coisa que eles colocaram nesse filme que é assim, maravilhoso, né? E aonde você pode estar assistindo é na Prime Video, né? Ou naqueles aplicativos piratas, né? O segundo filme é A Morte do Demônio, que foi lançado em 2013, né? Que é aquilo ali, mais uma vez, um caderno invocando, né? Lendo o latim, que vocês sabem que a maioria dessas coisas de terror sempre é o latim que começa a ferver as coisas, a piorar tudo, né? Que começa a acontecer muitas coisas estranhas e sombrias, né? Uma menina que tava ali pra ser ajudada, porque tava enfrentando o uso de drogas, né? Tava uma menina viciada em drogas e os amigos tentam ajudar, um irmão tenta ajudar ali pra ela se sentir melhor. E nisso acontecem milhões de coisas, né? De mortes e tudo mais, e coisas estranhas que acontecem. E aonde você pode estar assistindo esse filme é na Maxim ou na Prime Video também. Ou nos filmes de pirataria, né? Em terceiro lugar é Cabana do Inferno, né? Que foi lançado ali em 2002, né? Que é um grupinho de pessoas que também estão na cabana, né? Mas nesse, pelo menos, ninguém faz um ritual nem nada disso, não. Eles começam a beber a água que começa a ser contaminada, né? Uma água que começa a ser contaminada, aonde você vai bebendo dessa água, o seu rosto começa a desfigurar. A pele do seu corpo começa a se soltar, né? Aí muita gente começa a morrer, outros começam a enlouquecer, para atacar. Mas a maioria tudo morre por causa desse vírus, né? Que é circulado na água. Ele tem um 1 e o 2, pra você estar assistindo. É uma continuação do outro, né? Pra você assistir é na Prime Video, né? Ou, você já sabe, aplicativo de pirata. Em quarto lugar, né? A Cabana do Mal, lançado em 2014, né? É um grupinho de jovens que tá numa cabana, se divertindo. E ali começa a explorar o local. E nisso, eles encontram outra cabana. Ó, País, se você já tava numa cabana, não tinha nada, não tinha de nada de mal, por que você foi pra outra cabana? E nisso, eles encontraram uma gravadora, né? E algumas coisas ali. E começaram a mexer e escutar o que tinha nessa gravadora. E nisso, começou um ritual ali daquela gravadora, invocando coisas estranhas. E no fim, todo mundo se lascou. Esse filme você pode estar assistindo no Mercado Play, YouTube e no Prime Video, tá? Em quinto lugar, a Cabana Macabro, né? De 2008. Almoço, ele foi se divertindo na cabana. E começa a parecer um homem estranho, né? Todo desfigurado com o seu rosto. Começando ali com os assassinos, perseguição. Assombrando aquelas pessoas que estão ali na cabana, né? Pelo menos esse não é nada de demônio, nada de ritual, né? É simplesmente um homem todo desfigurado. Um psicopata, né? Querendo ali assassinar pessoas. E onde você pode estar assistindo este filme? É na Prime Video e na Amazon. Em sexto lugar, a Cabana Maldita, de 2018. Ao menos tem um grupo e uma lei de pessoas mais adultas, né? Se divertindo e tudo mais. Deve ter me comemorando, né? E parece que acontece um acidente. Meio que um acidente, né? Um assassinato. Pois não chama nem a polícia, nem ninguém, né? Para ajudar ou socorrer ou algo do tipo assim, né? E eles pensam em cobertar as coisas e esconder, né? E enterrar aquela pessoa. E nisso começam a acontecer várias coisas estranhas, né? E parece que a pessoa volta a viver e começa ali a sua vingança, né? Na cabana. Você pode estar assistindo ele no Prime Video, né? Ou em aplicativo pirata. Em sétimo lugar, hoje à noite, ela virá de 2017, né? Que as pessoas ali estão acampando, comemorando. E do nada começa a aparecer uma mulher misteriosa, nua. Simplesmente nua. E começa a persegui-los. E eles começam a correr e começam a esconder e se esconder em uma cabana. E nisso, ela aparece nessa cabana para assassinar, matar, né? E nisso, eles têm uma brilhante de ideia de fazer um ritual. O petagama no chão, onde tem que beber um pouco de sangue de cada um para se livrar daquela mulher dali. E nisso, começa tudo dar errado, né? E nisso, daí, de diante pra frente, todo mundo começa a morrer. Você pode estar assistindo esse filme no Prime Video ou, como eu já disse, em outros aplicativos. Pirata. Em oitavo lugar, Cabana 28, Madrugada do Horror. Lançado em 2017. Que aliás, as pessoas estão comemorando, bebendo. É sempre que começa o sonho. Vocês perceberam? Comemorando e bebendo ou mexendo nas coisas. E nisso, começa a aparecer algumas pessoas, né? Alguns assassinos mascarados de palhaços, de outras coisas ali. E começa o seu massacre, né? De assassinatos. Você pode estar assistindo esse filme no Prime Video ou em aplicativo Ospirata. E não no lugar, Pânico na Cabana, né? De 2017. Alguns ali, a família tá indo pra comemorar o Natal em família. O legal dessa aqui é que acontece na neve. Ali no Natal, na neve. E ali aparece uma pessoa estranha, né? Com o capôs, né? No frio, congelante, né? E nisso começa um bocado de coisas estranhas aí, de assassinato. Você pode estar assistindo esse filme no YouTube e no Prime Video. Em pirataria. E por último, em décimo lugar, o Homem da Cabana, de 2022. Onde tem um homem ali que mora sozinho na cabana, né? E começa a aparecer uma pessoa invadindo. E nisso ele começa a se assustar e tudo mais. Achando que a pessoa... Que aí, quando a gente assiste, a gente acha que a pessoa que invadiu e tudo mais é o assassino, é o psicopata. Na verdade, era o velho que tava ali na cabana que é o psicopata. E nisso começam várias torturas e tudo mais. E de assassinato, né? Você pode estar assistindo esse filme, né? No Prime Video ou em aplicativos piratas, né? E esses são os top 10. Que pra mim, na minha opinião, são os melhores filmes que passam assim na cabana, né? Na floresta. Que tem suspense, terror, um pouco de uma lei de comédia. Tem esses filmes também, né? Mas é tudo maravilhoso. Eu assisti a todos e todos eu já adorei, tá? Mas é isso. Espero que tenha gostado. Deu beijos. Até o próximo vídeo.